Bioparque Pantanal, espaço de experiência e conhecimento inaugurado nesta segunda-feira, conclui o programa Obra Inacabada Zero. O principal atrativo do Bioparque Pantanal é o circuito que forma o maior aquário de água doce do mundo, onde o visitante terá contato com as principais espécies de peixes do Pantanal e dos cinco continentes. A cenografia dos tanques é de autoria do artista plástico, cenógrafo e ambientalista Roberto Alves Galo, reproduzindo cada ambiente. A visitação aberta ao público em geral terá início no dia 1º de maio e os primeiros 30 dias após a inauguração serão de treinamento, com agendas internas e institucionais. Até o final do ano a visitação será gratuita, sendo de 300 pessoas, 150 pela manhã e 150 à tarde.